Olá meus parceiros e minhas parceiras aí do canal do Tavinho, espero que todos tenham tido aí um ótimo domingão e vamos aí aos palpites do dia 19 de fevereiro de 2024, a mulher que é dia do pavão, dia do urso e também o dia do cachorro aliás é um senhor terno, gosto de julgar esse terno, urso, pavão e cachorro então tá aí, 376 do pavão, 8192 aí do urso e tô julgando esse galo aí, já tem dois dias o Danado Tamascano vamos nesse galo aí com a 450 tá aí, algumas duplas boas pra amanhã, pavão e urso, pavão e cachorro, urso e cachorro e segunda-feira geralmente é bom julgar aí no carneiro, né, então coloquei aí com o bicho do dia carneiro e pavão amanhã as dezenas dominantes é 19,91, 11,99 os bichos do dia, pavão, urso, cachorro, cavalo, burro e vaca tá aí, 3 milhas boas pra julgar invertida e tá aí, algumas centenas aí tá aí, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo e nos grupos, ó, pavão, urso, cachorro, porco, galo e carneiro forte abraço aí a todos aí, tenham todos aí uma ótima semana e boa sorte tchau tchau